Gente, cada hora eu olho, é mais cabelo, ó, tá preenchendo as falhas. Depois dos 100 dias de transplante e agora em remissão do câncer, Fabiana Justos, de 37 anos, mostra o rápido crescimento dos cabelos. Nas redes sociais, na última segunda-feira, dia 15 de julho, ela se surpreendeu ao se deparar com os fios ao abrir a câmera para gravar um vídeo. Olá! Sentei aqui na minha penteadeira, que eu, assim, não tenho sentado muito para falar com vocês aqui, porque eu estou grudadinha dos meus filhotes. Gente, cada hora eu olho, é mais cabelo. Ó, tá preenchendo as falhas, né? Surreal! Eu não tô me acostumando ainda. Eu tava há muitos dias sem passar nada de make, né? Aí eu fico me olhando no espelho e eu falo, gente, por que não dar um upzinho, né? Enfim, eu tô passando só o corretivo. Agora eu peguei uma cor um pouco mais... menos clara. Só pra dar uma corrigidinha na pele, mas, assim, coisa pouca. Pra eu me olhar no espelho e me sentir bem, gente, é isso. Ai, eu vou mostrar esse Lip & Cheek, que é um deles, que é um dos meus que já estão abertos, né? No caso. Eu adoro essa cor aqui, ó. Peach. Eu acho tão natural. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tá, inclusive, em meio para o fim. Calma, que vai ficar bom, ó. Ó. Eu acho que é um dos meus que já estão abertos. Eu acho que é um dos meus que já estão abertos.